Esse é o DJ Khalifa, o mais cafetão da putaria Hoje que o vizinho infarta, que esse meu som alto Hoje o vizinho infarta, que esse meu som alto Vai tocar só putaria e vai pra casa do caralho Vai tocar só putaria e vai pra casa do caralho Ficar na onda do lança que o clima tá gostosinho No tuim, tu vai dar pra mim 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 Vou te comer no pelo, não quero saber de nada Vou te comer no pelo, não quero saber de nada Vou te comer no pelo, não quero saber de nada Vou te comer no pelo, não quero saber de nada Toma madeirada, madeirada, madeirada Toma madeirada, madeirada Toma madeirada, madeirada Toma madeirada, madeirada, madeirada Toma 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 Toma, toma, toma Toma, 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 toma ...